Mulher está livre da sua enfermidade Jesus chama ela, olha pra ela e diz Mulher está livre da sua enfermidade Empresta sua boca pra Jesus E diga pra pelo menos cinco Pelo menos cinco O que te prende Jesus solta hoje O que te prende Jesus solta hoje O que te prende Jesus solta hoje O que te prende Jesus destrava hoje O que te prende Jesus solta, solta Eu já estou ouvindo barulho de corrente sendo quebrada nessa igreja Vai soltar hoje a tua vida Tudo aquilo que te prendia na maconha Na cocaína, no cigarro, na prostituição Na bebida, nas drogas Tudo o que te prendia Jesus vai soltar hoje Porque se verdadeiramente o filho te libertar Vós sereis Levanta a mão quem tem fé Levanta as duas quem tem juízo Porque haverá uma libertação na tua casa E quem tiver em uma prisão Jesus vai trazer libertação Mas só recebe quem tem boca pra dar glória a Deus Jesus vai libertar aquele homem da cachaça Jesus vai libertar aquele homem da maconha Jesus vai libertar aquela mulher da cocaína Jesus vai te livrar desse medo Jesus vai te livrar desse complexo de difobia Jesus vai te tirar dessa ansiedade Jesus vai te libertar desse espírito Que está te oprimindo Dezoito anos te encurvando Te ferindo, te machucando Jesus vai quebrar a corrente hoje na tua casa Jesus vai quebrar essa cadeia na fila do teu filho Esse homem que está preso na maconha Esse garoto que está preso na bebida Que toda madrugada Fica tomando 51, 61, 71 Jesus vai arrancar ele E vai trazer pra presença dele Jesus vai tirar esse homem da mentira Jesus vai arrancar esse homem da mão da amante Essa bomba gira Vai perder a guerra Vai ter libertação Pega minha vaca, Mauaxéia 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 O que é isso?